Olá galera, hoje vai ser uma aplicação de piste micro-dermal aqui no estúdio, tá? Deixa a tampa aqui A gente vai tentar marcar no mesmo lugar que ela já tinha, tá? Ó, aqui tem uma pomada de stress que vai na ponta da agulha, tá? Como a pele dela não tem abertura, não adianta eu passar a pomada aqui, que não vai adiantar de nada, tem que ser na ponta da agulha Ó, segura assim, ó, encosta aqui Ó, e vai girando, que ele vai cortando, ó, sozinho Ó Devagarzinho, né? Entra um pouquinho Como a pomada tava na ponta, assim que ele vai cortando, ele já vai fazendo o efeito de anestésico, sabe? Olha ele, ele já tá lá dentro, ó Daí que tu para, desce a posição reta e bota pro lado Ele tem que fazer o encaixe do pierce, ali dentro da pele, ó Um lado E pro outro Ó Um procedimento que não dói, tá galera? Olhando assim, dá mesmo, mas Não dói Mas quando você for cheirar aqui, vai ser a polícia de sangue, entendeu? É normal Mas já bota o papel do ar pra ele estancar E bota um pouquinho de vasolina, ó Bora, pausa aí Olha galera, ó, que tá já no microdermal, tá? Segura aí A gente tem que prensar aqui nela Porque tem que deixar o corpo dela ali pra entrar lá dentro Ó Prensa aqui na pinça Cuidado que as vezes a pinça as vezes escapa, tá? Prensa aqui na pinça Prensa aqui na pinça Prensa aqui na pinça E aí Prensa aqui na pinça Prensa aqui na pinça Pra já encaixar bem na pele, sabe? Ó, cima de lado Não tá encaixado Tá vendo? Só aqui nos dramas Fechou?